...apóis do 3D... ...apóis do 3D... ...apóis do 3D a gente copiou a imagem... ...o 4D a gente fez os bolsos... ...e a gente fez o fundo com um traço dele... ...que era redondo... ...aí ainda a gente tentou colocar ...o serrado dentro do ouro dele... ...mas ainda é muito certo, mas colocá-lo... ...parece, quem é de novo é essa... ...a gente escolheu o Van Gogh porque ...por exemplo, o senhor deu aquelas... ...aulas de introdução sobre a vida dele, a gente tinha assistido até um filme... ...e a cada vez que a gente ia assistindo... ...mais cenas do filme falando mais sobre ele, a gente se apaixonava mais... ...pela história de vida dele, porque é uma história muito punigente... ...a gente resolveu colocar ele na parede no livro... ...porque tipo assim... ...a história da relação dele tem tudo a ver com o setembro amarelo... ...então quem sabe ver uma obra vai ver outras coisas... ...além de um próprio Van Gogh... ...a história dele e o distracio além de tudo, entendeu? Tipo, na atualidade... ...a gente... ...todos nós temos um pouco de Van Gogh dentro da gente... ...as vezes a gente sente angústia como ele sentiu... ...as vezes a gente sente uma depressão... ...como ele sentiu... ...medo... ...a gente não sabe se tá com tudo, não sei como a dele ficou... ...e as vezes pintar... ...libera todas essas energias que a gente tem... ...e era isso que ele fazia... ...e fazia muito bem... ...e ele colocou um fone de ouvido... ...no Van Gogh, né? E aí eu... ...comecei a... ...tentar deixar muito confundando isso... ...e aí eu comecei a... ...preparar... ...a vida dele tem tudo a ver com esse cenário... ...porque... ...ele era muito introspecto... ...ele tinha transformamento mental... ...ele era muito na dele... ...era difícil a relação dele com essas pessoas... ...e o que que a gente mais vê hoje na sociedade... ...estão ligando tanto pra internet... ...tão que elas tomam essa pressão... ...introspecta... ...muitos anos atrás a gente... ...para... ...se cuidar um pouco do mundo... ...e a gente... ...a atualidade com o Axel... ...relacionou... ...com o Gov... ...e aí isso... ...a... ...e a orelha, né? ...também? É, porque a orelha... ...é... ...é... ...cortada... ...arrancada... ...e aí ele tampa... ...disfarça com... ...se não tivesse a orelha também... ...cê poderia tá... ...disfarçando com fone de ouvido... ...o que é errado... ...hoje em dia... ...porque antes eu tinha um pano... ...lá na cabeça, né? ...falde palmas também pra ela... ...pra eles, né? ...pra eles, né?